Boa tarde, a maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra, que é custódio flamenguista sem papar na língua, trazendo pra vocês as últimas informações do nosso amado e querido hoje dia 26 de abril de 2020, já pedindo a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e ó, senta o dedo nesse like, já fala agora no início, assista o vídeo até o final que tem informações importantíssimas pra você inscrito no canal flamenguista sem papar na língua, vamos às notícias né, Atlético de Madrid tem interesse na contratação de Gabigol, é isso mesmo, seu presidente Henrique Cerezo Torres né, atendendo a um pedido do Cholo né, Diego Simeone, treinador da equipe espanhola, pensa em oferecer algo em torno de 40 milhões de euros ao Flamengo para a contratação de Gabigol né, esse interesse surgiu antes desse problema todo na saúde mundial, porém né, com a eminente volta, possível volta do futebol espanhol a partir do mês que vem né, esse interesse pode voltar né, pode ser revivado até porque o interesse é justamente para o segundo semestre né, porém todos nós sabemos do desejo de Gabigol em permanecer no Flamengo, em ser campeão da Libertadores novamente, assim a campeão mundial né, junto com o Mister Jorge Jesus, Bruno Henrique né, até pelo pacto que eles fizeram aí após a perda do mundial para o Liverpool, mas a notícia existe, o interesse existe né, inclusive ao final desse vídeo tem um outro vídeo né, do meu amigo né, lá da Espanha, o empresário André Luiz, onde ele traz maiores informações detalhadas sobre essa situação, diretamente da Espanha, ele enviou o vídeo para vocês né, inscritos no canal Flamenguista sem papo na língua, outra notícia que ele também traz é sobre o Lázaro né, que o interesse do Real Madrid né, também bate com o interesse do Barcelona, porém a proposta do Real Madrid é superior, seria superior a do Barcelona, então fiquem aí nesse vídeo com o meu amigo André Luiz, diretamente da Espanha para você, aqui no canal Flamenguista sem papo na língua, preste atenção no que ele fala no vídeo. Boa noite galera, aqui quem fala é André Luiz, aqui da Espanha, para Flamenguista sem papo na língua, para o meu amigo Custódio, para manter vocês informados aí que existe um grande interesse aí do Atlético de Madrid para fazer com os trabalhos do Gabigol, então agora o Simeone parou um pouco o tema né, da conversação com a situação do Gabigol, porque aqui na Europa estamos confinados né, não podendo fazer nada como está aí agora também no Brasil, mas parece que para o mês que vem já começa a funcionar, já vai começar a funcionar, já vai liberar o futebol e a proposta que tem o Atlético de Madrid para o Gabigol ainda não sei exatamente, não sei o valor exatamente, mas estou buscando isso também, eu fiquei sabendo através de um programa de televisão esportivo que tem aqui na Espanha chamado Chiringuito de Rugones, então eles estavam falando, estavam falando também do Lázaro, que o interesse muito grande do Lázaro, o meio campo flamenguista de 17 anos, existe também o interesse por esse mesmo jogador do Futebol Clube Barcelona, só que o Futebol Clube Barcelona tem uma oferta menor do que o Real Madrid pretende apresentar para o próximo ano ao Clube Regatas Flamengo. O Real Madrid oferece, vai pôr na mesa para oferecer 60 milhões de euros, enquanto o Barcelona está em torno de 40 a 45 milhões de euros. Galera, eu mantenho vocês aqui informados e tamo junto. Valeu flamenguista sem papa na língua, sempre com a informação 100%. Um abraço meu amigo custódio, tamo junto. Aí ó, um pouquinho da Espanha para vocês aí ó, do confinamento, beleza? Aí, um abraço galera, fiquem com Deus aí, Flamengo sempre! E aí